Juntos vivemos um ano incrível, de inúmeras realizações, com muita gratidão. Agora é tempo de comemorar mais essa parte da história que foi escrita, criar boas experiências com as pessoas que amamos e recarregar as energias para o ano que está por vir. Nós da Cressol desejamos a você que 2023 supere as expectativas e traga uma infinidade de realizações. Para cada uma delas, você pode contar com a Cressol. Boas festas, vamos juntos! Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transportes de carga, hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Val, sempre à frente. Apucarana. A Val agora tem um novo aplicativo, o Bilhete Digital Onboard. Você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular. Tudo isso na palma da mão. Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo. Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard, você tem tudo mais rápido. Compra, acessa e libera a catraca pelo celular. E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática. Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital Onboard. Val, buscando sempre facilitar a sua vida. O futebol que a vida tem pra se viver São coisas muito simples, muito fáceis de se ver Ter um carinho, um sorriso e um abraço De um amigo que está sempre ao seu lado Poder estar, poder sonhar, poder viver O amor é um laço e o condo tem com você Natal Condor, onde tem família, tem amor, magia e tem muito mais Satisfação em atender, dedicação Farmácia Saúde Na Farmácia Saúde, você pode fazer seus pedidos a qualquer hora do dia, da noite ou até mesmo na madrugada Basta ligar 3422-1918 ou deixar uma mensagem no nosso WhatsApp 999-05-8485 Farmácia Saúde Você liga e fica a 98 Começa agora, Bom Dia Cidade Um jornal do jeito que você quer Notícias local, regional, nacional e internacional Bom Dia Cidade Jornalismo de conteúdo Seis horas e cinquenta e cinco minutos Bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje Manhã de quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022 Coisa linda, né? Nossa Pertinho já do Natal, mais perto do Malvelinho do que nós pensamos E ele está muito mais perto de nós também Manhã de sol, dia está bem gostoso lá fora Um vento característico das esquinas de Apucarana Bom Dia Alessandra Gonçalves Bom Dia César Neves Bom Dia a todos os ouvintes da 98 Pois é, dia está lindo, essa quinta-feira pode se dizer, está perfeita O dia está amanhecendo lindamente A gente escuta bastante os pássaros cantando E vou falar uma coisa pra você, não sei se você percebeu a mesma coisa que eu vindo trabalhar hoje O quão poucas pessoas estavam na rua agora de manhã Percebi Não parece? Você não se sentiu meio isolado agora de manhã? Me senti perdida Tipo assim, rapaz, estou indo trabalhar Cadê o povo que me acompanha todos os dias de manhã? Está com uma cara de sábado em dia normal hoje Está com uma cara super de sábado Eu acho que a galera já tirou férias, César Boa parte, hein? Boa parte, já saiu, já está indo viajar Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Hoje o trânsito de manhã não tinha trânsito Que bom E falando nisso, só dar um toque pra quem vem de Arapongas Até... quem vem de Arapongas para Apucarana Aqui depois do primeiro semáforo do Kingmeat Bem na ponte ali No pontilhão, na verdade Tem uma carreta quebrada, tá? Então muita atenção na hora que você estiver vindo Porque daí acaba se tornando depois do semáforo Uma pista só pra você passar por enquanto, tá? 6h58, dentre os destaques que nós vamos trazer aqui no Bom Dia Vamos falar, vamos atualizar o caso Como é que está a BR-277 Atenção, João Wilson, os da vida Vocês que estão descendo para a praia Fiquem atentos por aí, viu? A gente vai falar pra você como é que está A liberação ou não Quais trechos que podem ter ainda interdição Descendo para a Serra da Graciosa Vai pra praia, tem que ter tudo isso aí Vai ter que passar por esses percalços E com muita atenção Nós teremos também conosco ao vivo A participação do pessoal do Senac Especialmente hoje, atenção Arapongas Vamos destacar os cursos que estarão disponíveis Na nova unidade integrada Sesc Senac de Arapongas Se destaca pra gente, Alessandra Você acredita que teve um princípio de incêndio no Santuário de Aparecida? Isso ontem Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso pra você E vamos falar também que a Carana formou novos profissionais na área da saúde Vamos trazer essa matéria completa daqui a pouquinho pra você mostrar fotos dos formandos Destacar bem aí, porque é muito importante esse curso, tá? Claro que a gente ainda tem o Jomar Valença Diretamente de Curitiba Já já tem a nossa previsão do tempo Será que vai continuar esse tempo até o nosso final de semana? Até o nosso Natal? A gente conta pra você daqui a pouquinho Agora seis horas e cinquenta e oito Seis e cinquenta e nove Já o Bom Dia tá começando Bom Dia Cidade Jornalismo de Conteúdo Seis horas e cinquenta e nove minutos Acerte o seu relógio aí E nós começamos sempre destacando aqui a correria da polícia militar De Apucarana na área do décimo batalhão A gente faz questão de trazer o relatório, como ele está Ele é fácil pegar e fazer uma matéria, pegar as mais interessantes Sim, mas é estratégico da nossa parte fazer assim Pra você saber exatamente o que acontece Aonde estão acontecendo os fatos envolvendo polícia e crimes na cidade Certo? E que horário esses crimes estão acontecendo? Pra que você tenha um raio-x da segurança pública da nossa cidade, tá? Essa é a intenção Começou ontem às oito e dezenove da manhã Na rua Nicolau Kowalski Na Vila São Carlos, a correria da PM Policiamento Presença Denúncia chegou via Copom pelo 190 Alguém ligou para o 190 Informando Que o autor do furto de uma bolsa realizado anteontem Estaria no endereço E a pessoa informou o endereço E que essa vítima do furto estaria aguardando a polícia para indicar o autor Ao chegarmos no local Ao chegar no local, a polícia fez as diligências Porém, o solicitante ali não foi localizado Não acha que a polícia é besta não, tá? O seu telefone está anotado lá E você pode ter certeza que pode colocar suas barbinhas de molho Se você fez um aí, tentou dar um agar na polícia, né? Ou por algum motivo teve que sair do local De qualquer forma, a polícia foi para o local e fez esse atendimento No Jardim Residencial Franca Às 9h19 da manhã Na rua Carlos Augusto Ferreira Ramos A polícia também esteve no local Denúncia chegada via 190 No endereço Havia cidadãos provavelmente queimando cabos de energia Sabe da quantidade de crimes que tem acontecido quanto a isso em Apucarana, né? O bandido vai lá Entra na casa Fechado ou não Em construção ou não Rouba os fios de energia Poderia levar um choque, né? Ah, fica estaterado Ah, pronto Mas não acontece isso Esse cara nunca acontece nada Mas tinha denúncia de que estariam queimando cabos É claro, para derreter e depois vender o cobre Feito diligências na via pública Nas diligências ali nas adjacências, melhor dizendo Mas aí os suspeitos não foram localizados E isso foi lá no Jardim Franca Mas a polícia também foi por lá Tá notado também essa situação No centro de Apucarana, já 11h30 da manhã Na rua Desembargador Clotário, Portugal No centro da cidade Uma situação de roubo agravado Quer dizer, um roubo com violência A polícia esteve no local Conforme informações aí da noticiante ou do denunciante Um homem teria dado entrada na UPA E seria vítima de agressão Ao chegar no local Um idoso de 73 anos Declarou que durante a madrugada Por volta de meia-noite e meia Acordou com um barulho Foi verificar Constatou que indivíduos Arrombaram a sua porta Entraram na sua residência Anunciaram roubo Informou ainda que eram cinco homens E uma mulher Exigiam dinheiro mediante violência E grave ameaça Como a vítima Alegou que não tinha Foi agredita com vários golpes Na cabeça e nas costas Fato que causou hematomas E escoriações Relatou também que os autores Estavam com dois veículos E uma moto Mas não informou Marco ou modelo Não conseguiu ver Coitado do homem, né? A vítima informou ainda Que levaram vários objetos Da sua casa Perguntado se O porquê de não ter acionado A polícia antes Ele disse que Não tem telefone Do local foram levados Doze unidades de refrigerante Duzentos reais em dinheiro Alimentos Vinte quilos de alimentos Olha isso, hein? Doze unidades de óleo vegetal Dez quilos De grãos, né? Uma caixa de ferramenta Além de dois botijões de gás Isso aconteceu na rua Desembargador Clotário Portugal No centro de Apucarana A polícia civil Agora cabe a investigação Do caso Grave, hein? E o homem estava sendo atendido Na Avenida Minas Gerais No Jardim Apucarana Já às quatro e quatro da tarde Exatamente a polícia Fez também um policiamento Presença Depois do chamado Um cidadão Que estaria bem vestido Esteve no estabelecimento Começou a fazer perguntas Sobre os veículos Que estavam dentro da loja Começou a realizar Perguntas desconexas Levantou o suspeito E saiu do local Tomou o rumo ignorado E aí A vítima Que ligou para a polícia Disse que nunca havia visto Essa pessoa na sua loja E que ficou com receio De que pudessem voltar Para realizar um roubo Foi devidamente orientado E feito o boletim Dessa ocorrência As características Desse cidadão suspeito Foram anotadas também Com a polícia militar É disso que nós falamos Todo dia Parabéns ao cidadão Que está denunciando Até essas coisas Desconfiança E de suspeitos Porque a polícia Tem isso em mãos Um dia pega E aí Cai a casa né Porque se fez isso Está assuntando Para um dia praticar um crime Pouco depois Às 4h17 A polícia esteve No recanto Mundo Novo Já descendo Lá para baixo Da linha Cruzando o Jardim Ponta Grossa Jardim América Recanto Mundo Novo Lá embaixo Verificando uma ocorrência Conforme informações Chegadas pelo 90 O sogro Aí da pessoa Que ligou para a polícia Teria saído de casa E ao retornar Percebeu que uma certa Quantia de dinheiro Tinha sido subtraída Dentro da casa Pegaram esse dinheiro Aí dessa vítima Do sogro dele Os portões Estavam trancados Com cadeados E a casa estava fechada Copom fez contato Com o solicitante Entretanto Aí não soube informar Onde estava o morador Do imóvel Aí sendo o solicitante Orientado Ligou para o 90 Com essas informações A polícia também fez E fez o registro Certo? Jardim Ponta Grossa Em Apucarana Pouco depois disso Às 4h33 da tarde Na avenida central Do Paraná Avenida que cruza Ali ao Ponta Grossa Até o Jardim América E vai praticamente Até o Jardim Trabalhista A equipe da Rotam Recebeu a informação De que teve um roubo Na região do bairro Tropical Lá em Arapongas Aonde levaram da vítima Um celular Samsung A 20 E que tinha um boletim De ocorrência E que a vítima De pronto Iniciou o monitoramento Da localização Do celular E que o mesmo Encontraria-se Em Apucarana Diante da localização Informada A polícia Foi para o local Fez abordagem A um menor De 13 anos De idade E com ele Em seu bolso esquerdo Se encontrava O referido celular Ele disse Presta atenção No que disse o moleque Que foi ele mesmo Que roubou o aparelho Também foi questionado Sobre uma bicicleta Que estava com ele E disse que Também havia furtado A bicicleta Na cidade de Arapongas No estacionamento De um mercado Lá em Arapongas Vocês entenderam? Foi no mercado Furtou a bike Ou antes Furtou o celular E depois furtou a bike Será que ele veio De bike para Apucarana? Provavelmente, né? Feita a apreensão Do indivíduo Desse menor Desse adolescente Um pequeno vagabundo Encaminhado com os objetos Para a delegacia De polícia Onde as medidas Carbíveis foram tomadas O conselho tutelar Foi avisado E a família Depois leva aquele sabão Tá vendo como é Que está o crime Entre Arapongas E Apucarana No núcleo habitacional Matias Hoffman 5h19 da tarde Furto qualificado O cidadão informou Pelo 190 Que saiu de casa Anteontem Por volta das 5h da tarde E depois Ao retornar Notou que a porta Da sala Estava arrombada A casa toda revirada Sentiu falta De um videogame Xbox One Na cor preta Com controle sem fio Personalizado Com desenhos diversos Foi orientado Aí caso Note falta De mais objetos Para avisar a polícia Esse objeto Por enquanto Não foi encontrado Polícia fez atendimento Às 5h26 da tarde Na rua Ouro Branco Ali já na Vila Agari Realizado o apoio Da guarda municipal Deslocando Deslocando-se Aí até o núcleo Adriano Corrêa Aonde foram retiradas Umas peças de roupas Pertencentes A uma senhora Que a solicitante Diz que possui Medida protetiva Contra seu esposo Seu ex-esposo E que tudo teria Acontecido Dentro da normalidade A polícia foi chamada Porque ela teria Que retirar Essas roupas Da casa Do ex Mas estava preocupada Estava com medo E tinha medida protetiva Contra ele Fez ali O alerta Para a guarda municipal Mas a polícia Também foi chamada Para que pudesse Fazer isso em segurança 6h25 da tarde Vocês estão acompanhando Aí o corre da polícia Na avenida Curitiba No centro de Apucarana Ainda estava claro Já chovido Aquela hora 6h pouquinho da tarde A equipe fez patrulhamento Pela rua central Pela área central Da cidade Viu uma pessoa Suspeita Que é conhecida Já do meio policial Com diversos Diversas passagens Por tráfico De entorpecentes Feita a abordagem Do suspeito Estava com a mão esquerda Fechada Tendo aí a equipe Constatado Dentro Dentro da mão A mão fechada dele Três porções Aí de crack É claro É claro que estava Vendendo esse crack Durante a revista pessoal Localizado E escondido Na dobra Da barra da calça Da perna esquerda Outras sete porções De crack também Perfazendo Dez porções Com abordado Ainda foram encontrados R$ 29,05 Em direito De dinheiro trocado Cédula E moedas Tudo E também aí O cidadão Encaminhado Para a delegacia De polícia Sabe pra onde vai Isso aqui E quem que movimenta Esse tráfico No centro de Apucarana São alguns moradores De rua Que usam Essa droga E movimentam O tráfico Na cidade E que quando Ficam malucos Partem para o furto E para o roubo Porque precisam Da tal Da maldita pedra Por isso que a gente fala De não dar nada Absolutamente nada Para pedintes na rua Um Humberto Contato No Jardim Paulista Em Apucarana Atendimento a um acidente Isso às 7h28 da noite Tinha parado de chover Estava começando Já a escurecer A equipe esteve No local mencionado Atendendo Para um acidente Onde o veículo Acabou batendo Na traseira de outro Samu também Foi deslocado Para atendimento Ao ciclista Que foi encaminhado Para o pronto Atendimento municipal Atendimento da polícia Militar Uma situação de extravio Ou perda de objeto Também na rua Arthur Bernardes Às 7h53 da noite A polícia fez ali Ou devido A devida orientação Policiamento Presença Havia um veículo Abandonado Na rua Antonelli Marque No Jardim Interlagos Estava em frente A uma casa A polícia foi chamada Verificou tratar-se De um veículo Gol Foram verificadas As placas Do veículo Foi verificada A identificação Do carro Devidamente estacionado E trancado Não havendo sinais De ter sido Por conta Tomado E ilícito Ao ser consultado A placa Constatou-se Que também não havia Nada de furto Ou roubo A equipe Se deslocou Feito o boletim De ocorrência Mesmo assim As pessoas Estão preocupadas Até isso As pessoas estão ligando E a polícia Está indo verificar É isso que a gente Tem trazido para vocês Às oito e quarenta e três Da noite A polícia esteve também Atendendo a uma situação O chamado Na Avenida Mato Grosso Já no Jardim Apucarana Infração de trânsito Também a polícia Atendeu lá Em Cambira Depois Distrito de Vila Reis Às dez e vinte da noite Furto qualificado O solicitante ligou Para o nove zero Disse que esteve fora Da casa Às sete e meia da noite E às dez e quinze Quando voltou A porta dos fundos Da casa estava aberta Segundo a vítima A vítima Deixou trancada Estava aberta Uma escada Estava caída Perto do muro Percebeu que do quarto E do guarda roupas Estavam tudo revirado Sentiu a falta De um revólver Calibre trinta e oito Com capacidade De seis tiros A marca Taurus E uma maleta Também de pistola Nove milímetros As duas armas Foram Ou melhor Estavam já Desmuniciadas Segundo a informação Aqui da polícia militar Situação que se desenrolou Lá no distrito De Vila Reis Já às onze e quinze Da noite Policiamento presença Lá perto do colégio São José No Jardim Paulista Lá embaixo Já indo para o colégio Premen Um veículo Polo Cor prata Estava transitando Pela contramão De direção A polícia foi chamada O carro estava subindo Pelas calçadas Batendo em muros E teria se deslocado Sentido a vinda Da Minas Gerais A polícia fez o patrulhamento Pela extensão Mas acabou Não logrando êxito Em encontrar O referido veículo Se você souber Ou soube algo disso Sabe onde está esse carro Avise a polícia militar Trata-se de um Volkswagen Polo Na cor prata Com as iniciais de placa NHC Motorista no mínimo Estava malucão Subindo calçadas E batendo em muros Notícia Né Alisson Olha Eu dou risada Porque eu falo Gente como que pode Uma coisa dessa Mas claramente Estava embriagado Não tem outra explicação Para a pessoa estar subindo Em calçada Batendo em tudo E não parou E não parou Vamos embora Não parou É porque não tem nem consciência Do que está fazendo Realmente O cara com certeza Está embriagado Mas a hora que passar Toda essa bebê dele Ele vai ver o que ele fez No carro dele E aí eu acho que vai bater Um arrependimento Tá mas eu espero Que realmente A polícia ache Esse cidadão aí Porque se ele estragou O muro do vizinho Vai ter que arrumar né Que loucura hein Muito louco Sete horas e treze minutos Agora sete e treze Bom Essas foram as ocorrências Da polícia militar De ontem pra hoje Você acompanhou comigo Aqui no Bom Dia Cidade Vou trazer pra vocês agora Uma informação muito importante Que vem da agência estadual De notícias E que versa sobre O trabalho que a polícia militar Do Paraná está fazendo E agora utilizando Uma viatura inteligente É um trabalho piloto Que a princípio está começando Na capital do estado Em Curitiba E essa viatura é equipada Com câmeras Que tem capacidade De identificar placas De veículos Inclusive fazer reconhecimento Facial De pessoas que foram Identificadas Pelos serviços Pelos serviços da polícia científica E podem ser suspeitos Prontos a cometerem crimes Ou foragidos Muito interessante esse assunto Pra gente falar sobre o profissionalismo Da polícia No estado do Paraná A polícia militar do Paraná Passou a utilizar neste fim de ano Mais um aparato tecnológico Contra a criminalidade A viatura inteligente Ela é equipada com câmeras Que tem capacidade de identificar Placas de veículos E reconhecimento facial Os equipamentos foram instalados Em uma viatura própria Da polícia militar do Paraná Que está circulando na capital Em modelo de teste E vai participar das ações No litoral Durante o verão maior Paraná O veículo tem quatro câmeras De monitoramentos Sendo duas laterais Uma frontal E outra a 360 graus O sistema das câmeras Consegue acessar Informações dos veículos E das pessoas filmadas Como idade Características físicas E alerta de foragido Da justiça Além disso Contabiliza a quantidade De pessoas e veículos Identificados Durante a atividade policial As viaturas receberam Um chip para acesso à rede Possibilitando o envio Das informações coletadas Para a central instalada De um setor Da diretoria de desenvolvimento Tecnologia e qualidade Da Polícia Militar do Paraná Que fará a leitura Do banco de dados E transmitirá o alerta Em caso de identificação De irregularidades Nos veículos Ou mandados Contra as pessoas identificadas O comandante-geral Da Polícia Militar do Paraná Coronel Hudson Leôncio Teixeira Disse que desde o ano passado A corporação estava procurando Equipamentos e tecnologias Que sejam eficientes E ao mesmo tempo Compatíveis com a atuação Da PM E a situação da viatura inteligente Com sistema de monitoramento Reconhecimento facial Monitoramento de veículos Com alerta de furto De roubo Bem como acompanhamento As abordagens policial Nos auxiliam E é algo que a gente busca Há bastante tempo Os drones também Nós estamos no processo De aquisição Que ele virá Em complemento E suporte ao projeto Falcão E esse equipamento Está sendo apresentado Aqui parece que está Dentro daquilo que a gente espera Então está sendo feito Um estudo pela diretoria E vamos ver Da possibilidade de locação Ou de aquisição Desse equipamento O diretor de tecnologia Da Polícia Militar Coronel Valmor Anderson Pereira Disse que haverá Integração das câmeras Com banco de dados De outros órgãos De trânsito E de segurança Para auxiliar Na identificação De suspeitos É uma viatura inteligente Com equipamentos de ponta Com câmeras Com LPR Leitura de placa E que possibilitam Leitura facial Então é uma viatura Que possibilita Ao policial Uma seleção Mais apurada Nas abordagens Identificando veículos Com alertas De furtos Ou roubos Ou veículos Com questões Administrativas pendentes Além de possibilitar No futuro A identificação facial Pessoas procuradas Pessoas com mandado judicial Possibilitando Segurança Nas abordagens Antecipando A conduta operacional Do policial militar Trazendo mais segurança A atividade Do policial militar Ao cidadão E a sociedade paranaense Como um todo A expectativa É de que os equipamentos Se aprovados Nos testes Sejam adquiridos Futuramente Para expansão Do projeto Olho Vivo Criado pelo governo Do Paraná Por meio da SESP Secretaria de Segurança Pública O projeto conta Com um sistema De câmeras integradas Que auxiliam No andamento Dos trabalhos Das forças De segurança Do Estado Atualmente Mais de 3 mil câmeras Já estão ligadas Ao Centro Integrado De Comando e Controle Regional da SESP Elas são próprias Do Estado Ou provenientes De convênios Com os municípios E de parcerias Com outras redes federais A tecnologia Permite O reconhecimento facial Para identificação De pessoas suspeitas E a leitura Da placa de veículos Facilitando a busca Por carros Com indicativo De furto O roubo Repórter Alexandre Nassa 7 horas e 18 minutos Ainda falando de Polícia Militar Vamos trazer aqui Para vocês O governador Ratinho Júnior Anunciou ontem O coronel Hudson Teixeira Como novo secretário De segurança Do Estado do Paraná Vamos acompanhar Também essa informação O governador Carlos Massa Ratinho Júnior Anunciou nesta Quarta-feira Que o coronel Hudson Leôncio Teixeira O atual Comandante-geral Da Polícia Militar Do Paraná Será o novo Secretário De segurança Pública do Estado Ele comanda A PM Desde fevereiro De 2021 E ocupa O cargo De Wagner Mesquita Agora Que assumiu O posto Em abril Deste ano Hudson Teixeira É curitibano E tem 51 anos Em 1990 E ingressou Na PM Como soldado Virou capitão Em 2006 Major Em 2010 Tenente coronel Em 2014 E coronel Em 2019 Antes de comandar A corporação Também passou Pelo cargo De subcomandante-geral Ele é formado Pelo curso superior De polícia E possui Pós-graduação Em gestão De pessoas O coronel Também comandou Já a Rony A força samurai Da capital A divisão De operações E segurança E o primeiro Comando regional De Curitiba Além de diversos Batalhões E companhias Segundo o governador A principal meta Será dar continuidade As políticas públicas De segurança pública Iniciadas em 2019 Ratinho Júnior Anuncia nos próximos dias Ainda Quem será O novo comandante-geral Da Polícia Militar Repórter Gustavo Vaz 7h19 agora Seja bem-vindo aí O coronel Hudson E agora O governador Já deve saber Quem é que vai ser Escolhido aí Como o novo chefe Da Polícia Militar Do Estado do Paraná Os profissionais Da PM Consideram aí O coronel Hudson Como uma pessoa Extremamente profissional Que conhece muito Sobre o tema O mandante Fácil Mandou por aqui também Uma das melhores escolhas Obrigado Fácil Lá ali pela companhia Também da sua audiência Viu Isso é bom E a informação Que a gente tem agora Também já É que O novo comandante Da Polícia Militar Do Paraná Seria o coronel Sérgio Almir Teixeira Deve assumir portanto A Polícia Militar Do Paraná Informação que vem de Curitiba Do blog Politicamente .com.br Portanto o coronel Sérgio Almir Teixeira Deve assumir A PM do Estado E o coronel Hudson Vai assumir Já está anunciado Para assumir A Segurança Pública Do Paraná Bom dia cidade Notícia Estadual Falar em Curitiba Falar em Paraná Vamos com o Jomar Valença Direto da capital do Estado Tem mais liberação de pista Na BR-277 E também tem aí A contemplação de Incentivos fiscais Pelo BRDE E fala também Sobre a exoneração Do ministro das comunicações Do governo Bolsonaro Alô, alô Muito bom dia César Neves E Alessandra Gonçalves Bom dia, bom dia Você que se informa Através do Bom Dia Cidade Em Apucarana E toda a região Pela 98 FM Quinta-feira Dia 22 de dezembro Pois é 22 de dezembro Estamos com o tempo Nublado em Curitiba A 14 graus A temperatura Neste momento O departamento De estradas De rodagem Do Paraná Liberou nesta Quarta-feira Mais uma faixa Na BR-277 Entre os quilômetros 39 e 40 No litoral A região Foi um dos pontos Onde houve O deslizamento De terras A orientação É que os motoristas Passem pelo trecho Com velocidade Baixa E a tensão Redobrada 41 projetos Foram contemplados Pelo BRDE Por meio da Lei de Incentivos Fiscais Para o próximo ano São 22 projetos Pela Lei de Incentivo A Cultura Oito de Espor Quatro pelo fundo Do Idoso E sete do fundo Da Infância E Adolescência O total de repasses É de cerca De dois milhões De reais E foi exonerado Ontem O ministro das Comunicações Fábio Faria Segundo a publicação No Diário Oficial Da União Assinada pelo Presidente da República Jair Bolsonaro Faria pediu Demissão do cargo Não há indicação De substituto Faria reassume O mandato De deputado Federal Pelo estado Do Rio Grande Do Norte Que termina Em primeiro De fevereiro De dois mil E vinte e três Catorze graus E a temperatura De momento Aqui em Curitiba Jomar Valença Com as informações Da Rede AERP De notícia Sete horas e vinte e dois minutos Agora sete e vinte e dois A gente precisa atualizar Essas informações Já de vindas De Curitiba Porque a Polícia Rodoviária Federal Também acaba de atualizar Alessandra Dois minutos atrás Aqui no PRF Aqui inclusive Pelo Twitter Da PRF As condições de tráfego Saindo de Curitiba Sentido a Joinville BR-376 Tem trinta e cinco Quilômetros De lentidão Olha isso Sentido a Paranaguá Da BR-277 A treze quilômetros De lentidão Nós temos informações Atualizadas também Do trecho ali já Descendo pro litoral Do Paraná A BR-277 Morretes Então o que que acontece Teve novos deslizamentos Registrados na madrugada De hoje Tá E com isso O departamento De estradas De rodagem Bloqueou a faixa Adicional de tráfego Liberada Ontem No quilômetro Vinte No quilômetro Trinta e nove Talvez seja por isso Que tenha então Esse tráfego De mais de trinta quilômetros Aí pra quem vai Tá descendo Segundo o DR Paraná Os escorregamentos Aconteceram por conta Das chuvas intensas De ontem Quarta-feira Ninguém foi atingido Em comunicado O departamento Frisou que os índices Proviométricos Estão muito acima Do esperado E prejudicam As condições De tráfego De veículos E dificultam Estudos e avaliações Executados Também no trecho A previsão É que a faixa Adicional Seja liberada Ainda hoje Após limpeza E expensão Do trecho A situação Contudo Conforme o órgão Pode ter alterações Por conta Das condições Climáticas A situação Lá É imprevisível Devido ao grande Volume de água Que não demonstra Sinais De trégua Tá bom Então a gente vai Ficar de olho Aqui nas informações E vamos repassando Pra você Ouvinte e noventa e oito Mas se você Vai pegar sentido praia Eu nunca fui Pra praia Aqui pro nosso litoral Mas pelo que eu entendo Não sei Me corrija Se eu tiver errada César Neves Mesmo pra você Ir pra Santa Catarina Você vai por Curitiba E desce Pra ir pra Joinville Então praticamente Todo mundo Meio que se concentra ali Independente Se você vai Pro Paraná Ou se você vai Pra Santa Catarina Por conta do grande volume De veículos E tráfego Que vai pegar sentido Doutoral E vai cruzar Pra Santa Catarina Indo e vindo De lá pra cá Então todo mundo Praticamente vai Pro mesmo lugar E daí depois Que uns fica Pro Paraná E outros descem Pra Joinville Toda chuva que cai lá Acaba atingindo Todo mundo E a NTT Agência Nacional De Transportes Terrestres Está extremamente Preocupada Porque a previsão Das obras Deve passar de um mês Isso com o tempo Que dê pra trabalhar Agora se imagina Com o tempo Com chuva Como há previsão E com muita água Pesando sobre as serras Por lá Imagina Como é que isso Fica complicado Difícil hein Falar nisso Vamos saber Como é que fica O clima pra hoje Em Apucarana e região Também já Bom dia cidade E a previsão do tempo Bora lá né Começou com tudo Nosso verãozão Tempo agradabilíssimo Hoje Quinta-feira Será que pra nós Aqui temos chuvas Vamos ver aqui Como é que vai estar Essa nossa questão Esta quinta-feira O cenário ainda se mantém Bastante semelhante A ontem Ou seja Uma maior concentração De nuvens Continua sendo esperada Entre o centro E o leste do Paraná Com chuviscos Chuvas fracas Ocasionais Na região metropolitana De Curitiba e Litoral Os eventos né De chuvas São mais persistentes Olha só E as temperaturas Pouco variam Durante o dia No entanto Não há expectativa De volumes significativos De precipitação Nos demais setores Paranaenses O tempo deve seguir Mais estável Com baixa probabilidade De chuvas Temperaturas ficam Elevadas nessas regiões E quando a gente fala Com baixa probabilidade Mas pode acontecer Aquilo que aconteceu Com a gente ontem né Muito calor Na parte da tarde Se formaram Algumas nuvens Vem aí aquela chuvinha Típica de verão né Rapidinha E em pontos ocasionais Não foi em toda a cidade Que choveu E pronto Já foi embora O sol voltou A brilhar pra gente Então Essa quinta-feira Não será muito diferente Tá bom meus amigos Deixa eu trazer agora Pra você A nossa previsão Pra Pucarana E querendo ou não Pra nossa região aqui Cidades perto da gente Cambira Califórnia Arapongas Que praticamente tem A mesma previsão Também 17 graus A temperatura Nesse momento Máxima de 27 Mínima de 15 graus Pra hoje E sem nenhuma Possibilidade de chuva Aí Deu uma modificada Por aqui Por enquanto Na segunda-feira Já não chove mais Mas a nossa maior A nossa temperatura Na segunda É de 28 graus Lembra que tinha chuva Pra segunda né A chuva agora Vem na terça-feira Então a gente tem Sábado de sol Que nem diz O Mamonas Assassina Domingo Tempo parcialmente Nublado Mas muito calor Porque vai fazer 30 graus No domingo No 25 No dia de natal Na segunda-feira Máxima de 28 29 graus Com mínima de 19 Você viu que as mínimas Agora sobem A gente pelo menos Vai ter a partir De sábado As nossas mínimas Vão estar na casa Dos 18 graus Então já vamos começar Com aquele calor gostoso Que a gente tem aqui É E com aquele ventinho Também que ajuda a gente Em Apucarana É a nossa previsão Por enquanto Por aqui sem chuva César Vamos dar pra aproveitar Bastante o nosso natal A nossa véspera de natal Porque Por enquanto O nosso ano novo Vai ser debaixo d'água Sete horas e vinte E oito minutos Vamos pro intervalo rapidinho A gente já volta com Wellington Jones Com as informações Do Vale do Ivaí Atualizando também já Pra essa Essa reta final Da semana de natal A gente vai trazer também O que que abre e fecha Em Apucarana No setor público No serviço público Aí nesse período De recesso E entre outras informações Também A gente vai falar Sobre o trabalho Que a Sanepar Vai estar realizando E continua fazendo E para acerto de contas Vamos falar sobre Câncer de pele Falamos sobre o sol Escaldante esses dias Os perigos que acometem A nossa pele Por conta dessa radiação solar Tudo isso e muito mais No Bom Dia Em um minuto e meio Na hora de enviar suas cargas E seus produtos Você precisa de confiança E credibilidade Por isso Conte com a Transapucarana Há mais de vinte e cinco anos No setor de transportes de carga Hoje é referência De qualidade e excelência São treze filiais Espalhadas pelas principais Cidades do Paraná E também em Itajaí E Santa Catarina E São Paulo Capital Ligue e faça sua cotação Agora mesmo Quarenta e três Três quatro dois três Oitenta e sete quarenta e sete Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Gente que cultiva Cresce Exatamente Essa é a linda mensagem De final do ano Da Secred Agroempresarial Paraná-São Paulo Que deseja a todos os ouvintes Um dois mil e vinte e três Ainda mais próspero E cheio de cooperação Só no Secred Você encontra soluções financeiras Atreladas ao desenvolvimento social E econômico De toda a comunidade Gente que cultiva Gente cresce Isso mesmo Secred Onde o seu dinheiro rende Um mundo melhor Val Sempre à frente A Pucarana A Val agora tem um novo aplicativo O bilhete digital on board Você pode adquirir créditos Através do Pix Com a liberação da catraca Pelo celular Tudo isso na palma da mão Isso mesmo Você paga com Pix Pelo seu celular E o crédito é instantâneo Com o novo aplicativo Bilhete digital on board Você tem tudo mais rápido Compra, acessa E libera a catraca Pelo celular E assim Sua viagem Fica ainda mais fácil E prática Baixe agora Nas plataformas Para Android Ou iPhone O aplicativo digital on board Val Buscando sempre Facilitar a sua vida Tudo de bom que a vida tem pra se viver São coisas muito simples Muito fáceis de se ver Ter um carinho Um sorriso e um abraço De um amigo que está sempre ao seu lado Poder estar Poder sonhar Poder viver O amor é um laço E o condor tem com você Natal Condor Onde tem família Tem amor Magia E sempre muito mais Farmácia Saúde Na Farmácia Saúde Você encontra vários serviços Como Farmácia 24 horas Farmácia Clínica Manipulação de fórmulas Manipulação veterinária Diz que entrega 24 horas Entre outros Faça seu pedido Pelo nosso WhatsApp 999-058485 Farmácia Saúde Tudo o que você precisa Em um só lugar Farmácia Saúde Pessoal nós estamos Numa época do ano Que de repente você olha E tudo mudou Não parece que tudo mudou Tudo mudou mesmo Natal já está aí né Os olhos ficam mais brilhantes Os sorrisos mais abertos A cidade ainda mais bonita Isso mesmo O Natal chegou em Apucarana E com ele a decoração especial Apresentações artísticas E muito mais E para se emocionar Mesmo do começo ao fim Confira a programação No site da Prefeitura E participe Viva o melhor do Natal Em Apucarana Ele foi feito inteirinho Para você Afinal Natal é vida que nasce Prefeitura de Apucarana Fé, esperança e trabalho Bom dia cidade Entrevista Sete horas e trinta e trinta e trinta e dois Já estamos aqui com os nossos amigos Rodrigo Hirata E também com o Alain Castilho O Alain Castilho Ele, o Rodrigo está aqui Na Senac Apucarana E o Alain está Além fronteira nossa Ali na nossa querida cidade de Arapongas Alô Arapongas Bom dia Vocês tem aí uma unidade integrada Sesc e Senac E a gente quer saber O que esses dois meninos estão fazendo com a gente Que na semana de Natal Papai Noel está trazendo cursos já disponíveis Bom dia, Rodrigo Bom dia, César Tudo bem? Bom dia, Alessandra Bom dia, ouvintes Pois é Inagurou semana passada então Unidade nova, integrada Sesc e Senac Eu estou aqui com o Alain Durante esse período de Natal Ano Novo Eu estou de gerente interino Na Arapongas também O Alain que vai cuidar da parte comercial lá A unidade nova já está disponível para visitação O pessoal que quiser ir lá conhecer Fica na rua Tico Tico Rei 51 Pertinho do UPA Então a referência é bem tranquila lá Né? E estamos com várias oportunidades lá para a população A escola ficou bonito lá, hein, Alain? Sim, bom dia Chega o microfone mais perto de ti aí, Alain Mais perto Isso aí Isso aí Ficou bonito lá, hein? Bom dia Muito, muito, bom dia Bom dia a todos Bom dia aos ouvintes Sim, muito bom Uma unidade totalmente sustentável Integrada, né? Sesc e Senac Com muita coisa boa Melhorando aí a vida das pessoas Da população de Arapongas e região Estamos animados aí para começar 2023 Muitos cursos, muitas ofertas aí Em gratuidade para a população Estamos muito animados aí Para começar o nosso trabalho em Arapongas Como é que vocês estão trabalhando já Com essa expectativa de inscrições e matrículas Eu acredito que vocês estão com uma expectativa enorme De isso acontecer o quanto antes, né, Rodrigo? Exatamente, César Na realidade a gente já estamos com a programação Abrindo no sistema Alguns cursos já estão disponíveis no site Começaram a ser cadastrados ontem Então no site pr.senac.br Só procurar no Google e coloca Vocês ficam o tempo inteiro dando F5 ali Para ver se tem mais gente Exatamente, na verdade no nosso sistema já aparece lá, né Então o pessoal que está interessado aí, ó Curso técnico em enfermagem Curso técnico em logística, né Já tem programa de bolsa Então quem é bolsista no Senac Ele não paga nada, né É totalmente de graça Técnico em enfermagem a partir de 18 anos Técnico em logística a partir de 16 Entra lá no site Dá para se inscrever diretamente por lá Esses são os dois técnicos de Arapongas Aqui em Apucarana a gente está com outros títulos Mas o ideal é que a pessoa vá lá conhecer a unidade Porque assim, existe um diferencial muito grande É tudo novinho, tudo de qualidade Tecnologia de ponta Então assim, quem vai lá Não tem como não sair com os olhos Com o olhar diferenciado Uma outra coisa que é novidade para Arapongas É o ensino médio integrado Sesc Senac Então existe também o programa de bolsa Só que para o ensino médio Não dá para... A família tem que estar cadastrada E ela não pode ultrapassar três salários mínimos de renda Então para quem é bolsista Independente se a família trabalha ou não Pode ser que os pais estejam desempregados É uma oportunidade muito grande para o pessoal Que está entrando no ensino médio Já fazer o ensino médio integrado Que ele é o ensino médio normal Aliado a um curso técnico em informática para a internet E essa opção aí desse ensino médio é bacana, né Rodrigo? Eu não sei como é que vocês estão pensando E interagindo com a ação social A gente está falando aqui de Arapongas Dá até uma certa inveja da gente ter isso aqui também Mas enfim, lá em Arapongas Esse ensino médio para buscar, né? Essas pessoas que são cadastradas Para realmente ampliar E amplificar para que as pessoas Coloquem seus filhos nesse ensino de excelência Isso fomenta uma próxima geração De pessoas muito qualificadas, hein Alan? Com certeza É uma estratégia de crescimento da cidade, hein? Sim, com certeza, né? Nós temos já esse modelo, né? Com o ensino médio integrado ao técnico E o legal é que o aluno vai concluir o ensino médio Com as duas formações Tanto do ensino médio, né? Com uma qualidade, né? Muito boa Com um modelo pedagógico diferenciado do Sesc Senac E também o curso técnico Técnico em informática, né? Para a internet E é uma demanda, assim, crescente, né? Cada vez mais A população aí As empresas precisam desse profissional Então é uma visão bem de futuro mesmo E que já Pensando já no agora também, né? Para que esses alunos tenham essa formação Quem que pode buscar Portanto, só repetindo aqui, Rodrigo Esse curso e essa modalidade Por exemplo, de gratuidade, enfim São três públicos distintos O bolsista Então, renda familiar até três salários mínimos Lógico Todos para o primeiro ano do ensino médio Dá 3.600 reais ali para quem mora dentro da casa Isso, mais ou menos Tudo isso aí precisa ter comprovação Precisa levar carteira de trabalho e tudo mais Daí tem o público normal O valor normal do público geral é de 856 reais Esse seria o... Olha que legal A pessoa ou não paga nada, zero Ou paga quase mil reais É 856 reais Que é um preço Ainda está abaixo do preço de mercado Abaixo do mercado De escolas particulares Daqui da nossa região Só que outra coisa Material incluso Uniforme incluso Né? Todas as salas lá Com ar-condicionado Cadeira estofada E o carimbão Sesc e Senac, né? Com certeza Isso faz diferença, né? E o comerciário ainda tem um diferencial muito grande Então, assim Para os pais aí Que tem filho na idade Para entrar no ensino médio O comerciário tem um desconto E o fica em 660 reais Mesma coisa De 856 vai para 660 Material incluso Né? É uniforme Então, assim É um diferencial muito grande Compensa, hein? Compensa investir Compensa investir Com certeza Compensa muito Eu não encontrei isso na web Ó, você viu aqui? Não encontrei isso na web Então, ó A minha Google está te tirando aqui Não encontrei isso na web Vai, japonês Vai no Senac que encontra Vai fazer graça aqui Você viu? Eu só não encontrei isso na web Aí foram os... Quem chamou essa intrometida? Pois é Fala para ela que não está na web Está em Arapongas, né? Está em Arapongas Espaço físico Exatamente O virtual está dominando Então, fora o ensino médio E os cursos técnicos Também tem a programação A grade de programação Da oferta normal do Senac Com os cursos aí De capacitação Sendo que também Temos alguns cursos gratuitos Tá? Já para o ano que vem Já estão disponíveis No site do Senac Pessoal de Arapongas E região Ah, eu moro em Sabaldi Eu posso fazer um curso gratuito Lá no Senac em Arapongas? Pode, não tem problema nenhum Tá? Não é limitado só A Arapongas, né? Lógico A Astorga também pode? A Astorga Pessoal que mora... Vai até onde? A área de atuação ali Do Senac de Arapongas? Arapongas Na verdade, assim Porque a Pucariana Vai até a Urtigueira, né? Isso, exato Vai longe Nós atendíamos Antes o público de Arapongas também Isso a unidade em si Com cursos que nós levamos para lá A unidade de Arapongas Ela vai atender até Muinhas de Melo Olha só Então, assim O Alan Ele que vai fazer essas visitas Nos municípios Nas prefeituras Nas empresas Se alguém precisar de alguma coisa Pode entrar em contato lá conosco Por enquanto Estamos com um telefone Que ele é provisório Ele não é um telefone Que vai ficar lá direto Vai mudar em breve Que é uma extensão do nosso aqui O nosso é 3420-2800 Praticamente 34? Aqui é 3420-2800 Lá em Arapongas 3420-2831 Ah, que bacana Então, 31, 32, 33 Na verdade Qualquer um dos três Ele vai tocar lá E que é WhatsApp também, né? Por enquanto não Por enquanto não É, só o daqui de Apucarana 2800 é o WhatsApp aqui de Apucarana E aí, se precisar A gente já encaminha o contato de lá também Ou vai lá mesmo, né? Isso, é ideal ir lá conhecer Qual o horário, Alan, que você está lá? Eu sei que você não está nem almoçando É, nós estamos correndo bastante lá Mas, assim Nosso atendimento está Está das 8 às 21 horas Nós estamos atendendo até esse final de ano O ano que vem Provavelmente novos horários Um pouco mais estendidos, né? Para atender melhor a população Mas essa é a visão mesmo A visão é que as pessoas É, possam visitar Para conhecer nossos ambientes pedagógicos Como o Rodrigo falou Tudo novo É, tecnologia ali, né? É, é Em cada um dos ambientes Temos ali um auditório Temos ali Muita coisa boa aí Para a população Depois da inauguração O pessoal está indo mesmo Conhecer a unidade Assim, foi bastante Desde grupo de adolescentes Que eu achei muito bacana Que legal A galera se reúne Sim, sim Junta Tipo assim Ah, vamos lá conhecer Aí junta Três, quatro, cinco adolescentes Aparecem lá E assim, isso é muito legal Que legal, hein, Rodrigo? A pessoa está interessada Em ir lá conhecer Ver o que que é Porque muita gente Ah, mas o que que é Esse prédio bonito aqui, né? E ele está aberto Para a população Para todos os públicos Desde o pessoal do gratuito Que não tem condições Quanto o pessoal que Tem uma renda Que vai por uma opção Considerável Exatamente E fora tudo isso O que é mais legal Que é a unidade integrada Sesc e Senac Então tem a quadra De futebol society Está disponível lá Para quem é comerciário Olha que abrir essa agenda Não para mais Já está aberto Já está aberto Já estão jogando bola Olha que bacana Que legal É, aí tem o Odonto Sesc Com valores exclusivos Para comerciário Sesc Turismo Que o pessoal vai atender Lá no atendimento do Sesc Academia Pilates O Sesc Turismo é horrível Você vai para a praia Você quer ficar lá Em Caio Bar No hotel Você não quer ir para a praia Você quer ficar ali no hotel Jura? A maior preocupação É com o horário Ah, eu estou na hora do almoço agora Tem que voltar para o almoço Vamos aproveitar Para você ver Muitas vezes as pessoas Elas não conhecem O que é que Essas Que o Sesc Ou até mesmo o Senac Oferecem depois Quando você é um associado As pessoas Muitas só acham Que é para você Ah, mas academia Eu posso fazer em tal lugar Não preciso me cadastrar lá Para fazer Sou comerciário Mas eu não quero me cadastrar Não vou utilizar Mas tem outros benefícios Fora da unidade Que as pessoas Podem estar aproveitando Tem academia também? Lá tem academia Tem Pilates Academia a partir de Dezenove e noventa Estou quase indo daqui Lá fazer academia Brincadeira Aqui está para pagar A gasolina, né? Aí tem o Pilates E daí tem o Doutor Sesc O Doutor Sesc Também é um valor Muito bom Tudo isso aí São projetos sociais Mesmo do Sesc Que o Sesc Ele trabalha mais Nessa parte social Então é muito importante Que todo empresário Do comércio Vai lá Faça o seu cadastro Até para poder depois Estender isso Para os seus funcionários Que acaba sendo De direito deles Faz a carteirinha Não tem custo Vocês tem pessoal Para ir na empresa E conversar Tem também Então assim Ah, eu tenho uma empresa Com cinco colaboradores Tem como alguém do Sesc Vira aqui Ou do Senac De repente vai os dois Junto lá O Alan está trabalhando 24 horas por dia Ou pega a galera Da empresa também Da firma Junto na Kombi Vamos lá É igual a Alan falou Nesse período Até o comecinho de janeiro Vai ficar só até as nove Depois do dia Doze, dez Ali de janeiro Vai ficar até as dez Dez e meia Quem está trabalhando lá Na unidade O Alan Olha lá nós temos Alguns colaboradores Nós temos lá O Guilherme A Ercília Nós temos a Claudiana Também Que está nos ajudando Nesse atendimento Agora aguardando Formatar os cursos Para poder fazer Contratação de professores Em janeiro Já tem Já tem Os colaboradores Para entrar agora Em janeiro Já Porque o Sesc Tem Vocês já tem Uma carteira De profissionais Existe um processo seletivo Em andamento Então assim Por enquanto a gente tem Quatro No administrativo Mais o gerente O Sérgio Que é o gerente Lá e está de férias Então provisoriamente Eu estou aqui Ir lá Mas de qualquer forma Quem estiver interessado Em dar aula Por exemplo A gente está com uma oportunidade De ir lá para instrutor De informática Está com inscrição aberta Site do Senac PR.senac.br Não adianta ligar para mim Para o Rodrigo Fazer o cadastro É burocrático E meu Tem que fazer Não tem jeito E outra coisa Tem que colocar Todas as informações lá Porque se não colocar Vai para a triagem de currículo E vão falar Não, a pessoa não tem Sei lá E o detalhe Às vezes é bobo Está falando lá Ensino superior completo E a pessoa esquece De colocar Entendeu o curso Ah, experiência Então coisa A pessoa tem experiência Mas às vezes Ela esquece de informar Justamente o detalhe Que está no edital Então é bem importante É bom ficar bem atento A esses detalhes Exatamente E outra, trabalhar no Sesc Tanto no Sesc Quanto no Senac São empresas muito boas Pagam certinho Pagam certinho Paga bem Tem os benefícios Olha que legal Funcionário do Senac Fora da alta temporada A gente tem desconto De 50% no Sesc Caiobá Por isso que eu falo Funcionário do Senac Que não conhece Sesc Caiobá Está de sacanagem, né? Tem que ser Tem que ser demitido Tem que trocar Tem que trocar Você já conhece já? Eu entrei Fala ainda não deu tempo Claro, está mostrando trabalho Por enquanto Ô Rodrigo Não coloque ele Maus lençóis Pessoal Então a gente está Conversando ao vivo Aqui Conversamos com o Alan É Alan, né? Isso Alan Castillo Que é espanhol Vem de espanhol E o Rodrigo Hirata Que não é japonês É brasileiro Está aqui com a gente Ele que provisoriamente Está atendendo a gerência De Arapongas e Apucarana E o Alan que está Fazendo trabalho de marketing Lá em Arapongas Divulgando os cursos Que já estão disponíveis Em Arapongas Arapongas, por favor Tem muita opção bacana Para vocês por aí Mas jamais eu ia procurar Outra coisa Com o Sesc Senac Disponível Com tanta opção Bacana e legal Para vocês E para todos os públicos Não é Alessandra? Isso mesmo É de realmente encher Os olhos e a boca Para a gente falar disso Porque é bonito de ver Sim, com certeza A estrutura O espaço O pessoal está Super motivado Se a pessoa chegar lá Levar um susto danado Tem a UPA do lado Então não tem problema Exatamente A UPA está ali do lado Não tem problema nenhum Mais alguma coisa Que vocês queiram colocar Para os ouvintes Além do Feliz Natal? É, Feliz Natal Lógico Vocês vão trabalhar Até que dia? Como é que vai ser Esses horários aí? O Senac vai fechar Apenas na próxima segunda Dia 26 E no dia 2 Depois Todos os dias Está funcionando normal Aqui em Apucarana Estamos com Expediente interno Então não está tendo Atendimento ao público Mas em Arapongas Como acabou de inaugurar Então está aberto Está funcionando normal O pessoal lá está Para atender vocês Mostrar lá Vai até sexta Sábado e domingo não Isso Sábado e domingo não Por causa do Natal Mas só por causa do Natal Neste sábado e domingo não No próximo também não E no outro Daí vai ter atendimento Aí vai ser normal já Aí já Voltou normal A partir do dia 3 de janeiro E aí é preencher esses cursos Exatamente Todas essas vagas O pessoal aproveitar Se associar Enfim O curso gratuito lá Já com inscrição aberta Assistente administrativo Auxiliar de cozinha Maquiador Manicure O ensino médio E os cursos técnicos Então assim Oportunidade tem um monte Muita oportunidade Com certeza Sem falar da opção também Para professores E pessoal Lógico Que está capacitado Também pode procurar Em breve terão mais vagas Tanto para administrativo O site do Sesc Do Sesc É sescpr.com.br Senac Isso Senac Exato A cola estava aqui Rodrigo Na dúvida Google E Sesc Paraná Não vai pela minha existência Não localizei A minha Google aqui é fake O ouvinte mandou para a gente Aqui o seguinte Curso de técnico de enfermagem Vai ter É quanto tempo Por exemplo O curso técnico de enfermagem Tem carga horária De 1800 horas Só que de prazo de realização Dá mais ou menos Dois anos e meio Por que tudo isso? Porque na época do estágio Os alunos Eles formam grupos Então os grupos Tem que rodar Não tem como você entrar Num centro cirúrgico Por exemplo Com uma turma de 20 pessoas Não dá Claro Vai ter que entrar 3, 4 Então por causa disso Que o curso Acaba se estendendo um pouco Mas o profissional Que sai do Senac Isso a gente garante Ele sai Com vaga garantida No mercado de trabalho E com as empresas Brigando por causa dele É Se acabar o curso Se eu não tiver convidado Para trabalhar Você pode mudar de curso No final Não, mas não Todos são Todo mundo já sai Como eles têm Participado do estágio E faz tempo Porque o mercado precisa E o mercado busca Primeiro no Senac Para depois buscar Outras escolas O hospital O Ampar Estão expandindo A Bucarana Vai ter mais um hospital O providência está aumentando Então gente Farmácia nós temos bastante Precisamos agora de Estrutura hospitalar Exatamente E aí precisa de pessoal Para trabalhar E fora isso Quem tem interesse Lógico A gente tem algumas vagas Gratuitas E tem o curso pago Só que Tem a questão do piso salarial Lá dos enfermeiros Que está em discussão Foi aprovado Depois voltaram atrás Mas até assim Eu acho justo Tem que ver Não dá para você Virar a chave Ganha mil Vai para cinco mil Do nada Qual hospital vai aguentar Eu acho que tem que ser gradual Mas isso ainda está em discussão Então assim O pessoal que está entrando hoje A tendência é só melhorar Com certeza Com certeza Nosso ouvinte de Marilândia Perguntando aqui Ele faz inscrição para a Bucarana Para técnico de enfermagem Isso A Bucarana Marilândia é do sul Marilândia é mais próxima A Bucarana Se ele quiser fazer lá em Londrina Ou em Não tem problema Mas mais próximo Seria a Bucarana Mais próximo A Bucarana Então paga quanto Ele está perguntando O valor do técnico Enfermagem Com desconto Se eu não me engano Está na faixa De quatrocentos e vinte reais Mais ou menos É muito pouco Não Lógico Pela profissão Que a pessoa está adquirindo É parcela de quatrocentos e vinte Mas fala para mandar um whats 34202800 Só mandar um whatsapp Lá para o pessoal Que eles já passam As informações tudo certinho Muito bom Você já tem pelo menos Mais um aluno aqui já Com certeza Já está valendo a vida Nós já tivemos alunos De Ortigueira De Caloré Marumbi Marilândia A gente já formou muita gente Califórnia Cambira Show de bola Bom, agradeço vocês meninos Obrigado Alan Obrigado Bom trabalho para você Se alimente bem viu Alan Porque a correria vai ser grande Desejar a todos também Um Feliz Natal Um próspero ano novo aí 2023 Muito sucesso para vocês Aqui da rádio Para todos os ouvintes E agradecer também Por poder compartilhar aí Desse grande sucesso Que é o Sesc Senac E mais uma vez Convidar todos aí Para nos visitar lá em Arapongas Obrigado Rodrigo Valeu César Lucas você nem sabe onde ele está né Nossa o Lucas deve estar Na praia Foi para Caiobá Estou brincando Ele está aqui Está trabalhando Está puxando o ferro Está trabalhando na obra lá em casa Faltando oito minutos para as oito Vou dar um break rapidinho Na volta Presta atenção A gente vai falar sobre o que abre E o que fecha em Apucarana Já no feriadão de Natal E também no ano novo Tá Na hora de enviar suas cargas E seus produtos Você precisa de confiança E credibilidade Por isso Conte com a Transapucarana Há mais de vinte e cinco anos No setor de transportes de carga Hoje é referência de qualidade e excelência São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná E também em Itajaí, Santa Catarina E São Paulo, capital Ligue e faça sua cotação agora mesmo Quarenta e três Três quatro dois três Oitenta e sete quarenta e sete Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Val, sempre à frente Apucarana A Val agora tem um novo aplicativo O Bilhete Digital Onboard Você pode adquirir créditos através do Pix Com a liberação da catraca pelo celular Tudo isso na palma da mão Isso mesmo Você paga com Pix pelo seu celular E o crédito é instantâneo Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard Você tem tudo mais rápido Compra, acessa e libera a catraca pelo celular E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone O aplicativo digital Onboard Val, buscando sempre facilitar a sua vida Tudo de bom que a vida tem pra se viver São coisas muito simples, muito fáceis de se ver Ter um carinho, um sorriso e um abraço De um amigo que está sempre ao seu lado Poder estar, poder sonhar, poder viver O amor é um laço Que o Condor tem com você Natal Condor, onde tem família Tem amor, magia e sempre muito mais Barra, acessa a luz Suplevit AZ Homem e Mulher Com 60 cápsulas por 33,85 Kit Ômega 3 Mil Miligramas Com 300 cápsulas de 87 por 78,30 Vitamina C Cenevit 1 grama Com 10 comprimidos efervescentes de 16,69 por 8,33 Pedidos pelo WhatsApp 999-05-8485 Farmácia Saúde Grupo Empório Estampe Sublimação em estamparia digital Corte de viés de microfibra Fabricação própria das melhores malhas e tecidos estampados e lisos Garantia de qualidade, venda no atacado e varejo Melhor preço e parcelamento em até três vezes no cartão Grupo Empório Estampe Mais de doze lojas pelo Brasil Garantindo a qualidade para seus bonés e camisetas Empório Estampe Em Apucarana, na rua Jornalista Canela Baute 31 Próxima Rodoviária Informação Bom dia, cidade Entretenimento Bom dia, cidade A notícia do jeito que ela é Bom dia, cidade Sete horas e cinquenta e cinco minutos agora Você viu que o bate-papo bacana, né gente? Então você de Arapongas, você de Apucarana Já sabe, tá? O pessoal tá perguntando aqui onde que eu busco informações aí sobre o Sesc Senac Você busca no 3420 2800 Apucarana É o WhatsApp também E Arapongas, vá conhecer a unidade lá também Ou você pode buscar no Google ali Sesc Senac Arapongas, tá? Ou você pode ligar no 3420 2831 32 33 34 E aí vai em diante São ramais daqui Mas ainda não estão com o WhatsApp, certo? A unidade está aberta até as nove da noite Pra atender você e mostrar tudo o que tem por lá E o povo já quer saber Se dá pra levar a criançada se ficar dodói no final de semana Na clínica da criança, Alessandra Vamos trazer essa informação aí pros nossos ouvintes Vale até pra nós, isso é essa dica, né? Sete horas e cinquenta e seis minutos Vamos lá pras nossas últimas, então, informações Aqui do jornal Bom Dia Cidade Olha, só tem que achar que é onde que tá a informação Tava me arrumando aqui, César E acabei perdendo Achei já tudo certo Então, assim, ó Horários de atendimento, né? A Autarquia Municipal de Saúde, AMS Aqui de Apucarana Está comunicando à população Sobre esse horário diferenciado de funcionamento Do Centro de Saúde Infantil Sonho de Criança Durante este período de final de ano, tá? Então, conforme o decreto municipal No dia vinte e três de dezembro O atendimento será entre Sete horas da manhã e doze horas Portanto, amanhã Entre sete horas e doze horas Hoje vai atender normal Começou às sete da manhã e vai até às dezoito horas Hoje Portanto, amanhã Das sete às doze horas No dia trinta de dezembro também Fica fechado o dia todo Trinta de dezembro é a próxima sexta, né? Então, próxima sexta fechado o dia todo Mas amanhã com atendimento até o meio-dia, tá? Deixa eu ver se tem E sábados e domingos fechado normalmente Então, pra essa semana Atendimento no Centro Infantil Hoje até às dezoito horas Amanhã, sexta-feira Até às doze horas Na próxima semana Então, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove Atendimento entre sete horas e dezoito horas E no dia trinta fechado Dia trinta A diferença dessa semana é que o dia trinta Na sexta-feira já não abre Sexta-feira não abre mais Retornando só na segunda-feira Exatamente, tá? Faltando dois minutos pras oito Sobre a educação Ontem conversava com a professora Marli Fernandes Ela disse o seguinte César, foi publicado um decreto No dia vinte e um de dezembro A respeito disso, tá? O prefeito Júnior da FEMAC No uso das suas atribuições Determinou isso em decreto Considerando o que presentou a lei federal Para que serviços públicos E aí, considerando a importância Das festividades de Natal e Ano Novo A necessidade de adequação Os dias de funcionamento Da administração pública Com o expediente dos demais órgãos federais E estaduais Tem coisa que não adianta você funcionar aqui Se o estadual e o federal não funcionam Porque não vai pra frente Então não adianta abrir, enfim É por isso que esses decretos são feitos Diz o seguinte O decreto, tá? Ficam estabelecidos pontos facultativos Nas repartições públicas Perdão Da administração municipal direta Autarquias E também das fundações Dia vinte e três Como a Alessandra acabou de falar Até o meio dia E dia trinta Pontos facultativos Não abre No disposto desse artigo Aí não se aplicam atividades consideradas De natureza essencial E demais serviços Que não admitem redução Ou alteração de horário de atendimento Por exemplo Como forças de segurança E também serviços de atendimento A urgência e emergência Como a UPA E também Aí no caso O SAMU Certo? Bombeiros Polícia Enfim, tá? Cabe aos secretários municipais Aí a preservação De funcionamento Dos serviços essenciais E que não possam ser paralisados Sem comprometimento E eficiência Nas questões Afetam as respectivas áreas de competência Esse, portanto O decreto publicado aí Pelo município A respeito desses dias E véspera E antevéspera De Natal E Ano Novo Para Apucarana Sobre a vacina O pessoal tá perguntando aqui Como é que eu faço pra me vacinar Eu quero viajar Mas eu quero atualizar Os postos estão atendendo Normalmente Tá de vinte e três Pois é, né? Porque os postos Eles atendem, né? O posto de saúde Creio que nesse dia facultativo O posto de saúde também entra, né? Que é vinte e quatro Ficou até meio dia só O que fica aberto É UPA, enfim, né? Então você adianta A sua vacina Sim Que a gente tá falando aqui Todos os dias Você não vai querer tomar vacina No dia de Natal Então adiante a sua vacina Você sabe Hoje Hoje dia vinte e dois E amanhã dia vinte e três Então o pessoal Tem o atendimento Acho que as UBS As que a maioria, né? Tem as que Que tem a vacina Que atendem até as quatro e meia E depois nós temos as que atendem Até as oito e meia da noite Que é a do Jardim Ponta Grossa Agora me deu um branco O do João Paulo E do Parigot Sousa E do Parigot Sousa Parigot Sousa Tem mais uma ainda A Romeu Milani Não, não fica até a noite O Romeu Milani fica em horários específicos Fica em horários normais Mas eu já falo aqui pra vocês Ó, mas busque a unidade básica de saúde Perto da sua casa Pra você saber sobre a vacina Tá? Leve o seu cartão aí Pra você atualizar Você sabe se tá atualizado ou não É preciso mais uma dose? Você sabe também, tá? E é importante que você vá viajar Já vacinado É importante ter feito isso já antes Porque já vai com aquele período De inoculação e do remédio Já em alta E é importante que as pessoas Lá pra onde você vai também Se você for viajar Que as pessoas da família ou amigos Também estejam vacinados Que aí a gente não aumenta Esse fluxo de Covid Nesse período de Natal e Ano Novo Vamos fazer diferente do ano passado Não vamos propagar a Covid Levando e trazendo doenças nesse período Porque não é interessante pra ninguém, né Alessandra? Isso mesmo E falando sobre os bancos, né? Que o pessoal também sempre pergunta Amanhã, sexta-feira O expediente é normal nos bancos Tanto pra atendimento ao público Como para operações No Natal, né? Dia 24 e 25 Os bancos não funcionam Só o atendimento no caixa eletrônico, né? Normal Na quinta-feira Atenção Dia 29 de dezembro Será o último dia de expediente Para bancário normal em 2022 Então quinta-feira Que você tiver que fazer Pagar boleto Tirar dinheiro numa quantidade Que você não consegue tirar No caixa eletrônico, enfim Então você tem que fazer isso até quinta Na sexta-feira, dia 30 Não haverá expediente E as agências bancárias Não abrem para atendimento ao público Também não haverá expediente Durante o feriado de confraternização universal 31 de dezembro E primeiro de janeiro no domingo Sábado e domingo Banco já não trabalha sábado e domingo Então tá tudo certo, tá? Então na sexta-feira você se programa Que também na sexta-feira Só caixa eletrônico, tá meu amigo? Então retornando no primeiro dia útil Dois de janeiro Tudo tão estranho, né? Dia dois já Segundona Todo mundo já trabalhando Pau já pegando Que coisa, né? Já é dois mil e vinte e três E pelo que a gente tá vendo Dia trinta Vai tá só Vai tá só aqui Nessa cidade E até você vai tá viajando? Dia trinta eu vou tá aqui Já tá aqui? Já vem dia vinte e oito Ah, então tá bom Nada abre O que o povo vai fazer? Perna pra quem tem Né? Vai aproveitar aí Vamos discutir a nossa cidade deserta Pessoal perguntando aqui da Sanepar A Sanepar disponibilizou mais de um telefone Aí pra você entrar em contato com eles, tá? Inclusive com o WhatsApp É o 41-995-44-0-115 É o 115 que você já conhece Você coloca antes só o 41 que é da capital Mais o 9-95-44 Continua o atendimento da Sanepar Para o programa de recuperação de crédito De cliente particular Se pode parcelar em até setenta e duas vezes Você pode também fazer direto Pelo site da Sanepar, tá bom? Tudo isso tá disponível pra você E você pode também ligar normalmente pra Sanepar No 0800-200-0-115 Amanhã, no Bom Dia Cidade Último Que a gente faz antes desse nosso recesso de duas semanas A gente vai atualizar pra vocês todas essas informações Com prioridade pra você não ficar perdido Nesse período de vazio De pessoas e também de serviços Isso A gente vai atualizando também Durante a programação Porque a gente não para É só o César que vai tirar umas férias Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu só vou colocar aqui, César As UBS certinho, né? As que atendem até as oito e meia da noite E tem a vacinação da Covid-19 Porque às vezes a gente fala tanto E acaba confundindo e esquecendo Então são as UBSs Com atendimento até as oito e meia Pra você tomar a vacina da Covid-19 Raul Castilho No núcleo João Paulo Takaíte Miade No núcleo Dom Romeu Maria do Café No Jardim Ponta Grossa E Antônio Saquere No Jardim Colonial Tá? Então, provavelmente Elas estão trabalhando aí hoje Amanhã, horário normal Pra semana que vem Então, no dia trinta Na sexta-feira Essas UBSs não estarão Aí atendendo Então, antecipe a sua vacina E todos aí Façam uma boa viagem Independente pra onde você for E que tenham o Natal santo E abençoado pra todo mundo Né? Muito bom Eu só encaminhar aqui Pro nosso ouvinte Aqui o link Desse material do Cine Park Que eu passei pra vocês Bom É isso aí A gente fecha o Bom Dia Cidade De hoje A gente volta amanhã Com o Bom Dia Cidade Sempre no oferecimento Dos nossos parceiros Aqueles que estão confiando Com a gente já há um bom tempo E bom trabalho pra você Alessandra Gonçalves Vamos lá Que hoje é nossa quinta de TBT Muito bom Ah, o ouvinte mandou Um recado interessante aqui Olha só que legal Deixa eu só pegar isso aqui E é interessante Que isso aqui não é normal De a gente ver não, hein Mas olha só Atenção Foi esquecido Um celular iPhone Com capinha branca Dentro de um dos banheiros Do shopping Tá bom? E ela esqueceu esse celular Com a capinha branca Se você souber De alguém que perdeu Está com essa nossa ouvinte Olha que legal Que interessante, né? Que bom A Carla, ela está Com esse celular Que foi esquecido ontem Dentro de um dos banheiros Do shopping É um iPhone Com capinha branca É claro Você vai ligar pra cá Ou mandar mensagem A gente passa o telefone Da Carla Pra você conversar com ela E aí ela vai ter as formas De você descobrir Ou pelo menos identificar Que o celular é seu Obrigado, viu, Carla? Parabéns aí Pela sua atitude cidadã Alessandra, bom trabalho Mais uma vez pra ti A gente se fala de volta às quatro, né? Isso mesmo Com a nossa quinta de TBT Bastante músicas antigas aí Pra você conferir E você vai participar Junto com a gente No nove Nove um zero oito Trinta e três quinze Até amanhã Seis e cinquenta Com o Bom Dia Cidade Você ouviu O Bom Dia Cidade De segunda a sábado Das seis e cinquenta Às oito horas De segunda a sábado